Dois anos de assistência, a Fã Juca é um projeto independente, sem fins lucrativos, isso, sociocultural, inclusive na comunidade de Nandu. Eu quero agora as palmas da Praça do Povo! É essa a passão para vocês, na Rata de Brasil, a Gua Sucar, em São Paulo! GANDU VAI PARAR! Horários, dia 15 de setembro, a partir das 18 horas e dia 16 de setembro, às 13 horas. Show de alegria, música, dança e criatividade! Sétima com Fã Juca, concurso intermunicipal de fanfarras de GANDU, Praça do Povo, 15 e 16 de setembro de 2018. Venha ver a banda passar! Apoio, ACBFFB, Associação Cultural de Bandas, Fanfarras e Filarmônicas da Bahia. A FAB, Associação de Fanfarras e Bandas da Bahia. Realização, Associação Cultural Fanjuca de GANDU. Patrocínio, Prefeitura Municipal de GANDU e Comércio Local. Cobertura Oficial, Canal Banda Show, o maior canal no YouTube de bandas e fanfarras do Brasil. A FAB, Associação Cultural재ailing e Comércio Local. A CIDADE NO BRASIL